Ok, as 13 horas E 10 minutos Abrimos aqui a sessão A Comissão de Saúde e Saneamento A primeira reunião ordinária Da quarta sessão legislativa Da 19ª Legislatura Ordem dos Trabalhos Vou fazer aqui a chamada do coro, né? Vereador Bruno Pedralva Presente Vereador Maninho Félix Presente Vereador Célio Frois Doutor Célio Frois Vereador Elinho da Farmácia Vereador Elinho da Farmácia Ausente Vereador Reinaldo Gomes Vereador Reinaldo Gomes Vereador José Ferreira Estou presente substituindo o vereador doutor Célio aqui Então, tendo o coro regimental, damos a abertura aqui à reunião Comunicação de aprovação das atas da reunião Das reuniões da 39ª, 40ª e 41ª ordinárias da terceira sessão legislativa Visto que não terá havido impugnação desta nos termos regimentais Audiência pública não prevista Discussão e votação Proposições da comissão Requerimento de comissão 3191, 91 de 2023 Turno único Solicitação Apresentação de indicação Destinatário Prefeitura de Belo Horizonte Descrição Sugerir a convocação dos cirurgiões dentistas Classificados no edital de concurso público Número 1 de 2020 Autoria Vereador Cláudio do Mundo Novo E Bruno Miranda Vereador Bruno Miranda Em discussão Em votação Com voto o vereador Bruno Pedralva De acordo Vereador José Ferreira Com requerimento, presidente Vereador Manil Félix Também com requerimento Então, aprovado Requerimento de comissão 3192, de 2023 Turno único Solicitação Pedido de informação Destinatário Secretário Municipal de Governo Secretário Municipal de Saúde Finalidade Obter informações Sobre a possibilidade De estabelecer Uma parceria De atendimento Entre a Prefeitura E a Clínica Viver Bem Localizada no Barreiro Ou outra clínica Que possa atender A demanda crescente De terapia ocupacional E fisioterapia Para crianças e adolescentes Com transtorno do aspecto autista T.A. Autoria Vereador Bruno Pedralva Em discussão Em votação Como voto Vereador Bruno Pedralva Vereador José Ferreira Com requerimento, presidente Comunica aqui a presença Do vereador Reinaldo Gomes Voto com requerimento Presidente Obrigado Vereador Maninho Fez Também voto Com requerimento Então aprovado O requerimento 3.192 Requerimento De comissão 3.193 Solicitação Pedido de informação Destinatário Gabinete Secretário Municipal De saúde Danilo Borges Matias Finalidade Obter a seguinte Informação Quais são os tipos De contraceptivos Ofertados No sistema Público de saúde No município De Belo Horizonte Autoria Vereador Cláudio Do Mundo Novo Em discussão Em votação Como voto Vereador Bruno Pedralva Com requerimento Vereador Reinaldo Gomes Com requerimento Vereador José Ferreira Com requerimento Presidente Vereador Maninho Fez Também Com requerimento Aprovado O requerimento 3.193 Requerimento De comissão 3.194 De 2023 Turno Único Pedido de informação Destinatário Gabinete Do secretário Municipal De saúde Danilo Borges Matias Finalidade Obter as Seguintes Informações Quantos adolescentes Receberam A vacina Do HPV Em 2023 Por regional Qual a faixa etária Dos adolescentes Que receberam A vacina Do HPV Em 2023 Autoria Vereador Cláudio Do Mundo Novo Em discussão O requerimento Com requerimento Em votação Como voto Vereador Bruno Pedralva Com requerimento Vereador José Ferreira Com requerimento Presidente Vereador Reinaldo Gomes Também com requerimento Vereador Manifesto Com requerimento Então Aprovado O requerimento Requerimento De comissão 3198 De 2023 Pedido de informação Destinatário Gabinete Secretário Municipal De Saúde Danilo Borges Finalidade Obter as Seguintes Informações Quantas mulheres Quantas mulheres Foram diagnosticadas Na rede Pública De saúde Do município Em 2023 Com endometriose Favor Informar O número Por regional Qual a faixa etária Dessas mulheres Autoria Vereador Cláudio Do Mundo Novo Em discussão Em votação Como voto Vereador Reinaldo Gomes De acordo Com requerimento Vereador José Ferreira Requerimento Presidente Vereador Maninho Férrez Aqui Presidindo Com requerimento Então Aprovado O requerimento Requerimento De comissão 3.200 2023 Turno único Solicitação Pedido de informação Destinatário Prefeitura De Belo Horizonte E a Secretaria Municipal De Saúde Finalidade Obter informações Sobre o serviço De transporte Em saúde Autoria Vereador Bruno Pedralva Em discussão Em votação Com voto Vereador Reinaldo Gomes De acordo Com requerimento Vereador José Ferreira Com requerimento Presidente Vereador Bruno Pedralva Se ausentou Aqui um pouco Vereador Maninho Fés Com requerimento Também voto Pela aprovação Aprovado Requerimento De comissão 3.200 Requerimento De comissão 3.207 2023 Turno único Solicitação Pedido de informação Destinatário Secretário Municipal de Saúde Danilo Borges Matias Superintendente Desenvolvimento Da capital Henrique de Castilho Marques de Souza Finalidade Obter informações Sobre o cronograma De instalação De ar-condicionado Nos centros de saúde Gerenciados por parceria Público-privada PPTs Autoria Vereadora Loide Gonçalves Em discussão Em votação Em discussão Nós chegamos A fazer algumas Visitas técnicas Em alguns centros de saúde E nisto Nós tivemos Também aí Eu estive conversando Também Sobre essa questão Com a Eu esqueci Até que eu esqueci Até o nome da Até esqueci o nome Da menina da PPP Peço desculpa Estive conversando Com ela Ela falou que já Essa questão Dos ar-condicionado Está sendo já Provenciado Para os que não tem E os novos PPPs Já vai vir Com um projeto Já Com o ar-condicionado Para ser instalado E evitar Esses futuros problemas No tempo de calor Nas PPPs Que todo mundo sabe O tanto que faz calor lá E o vereador Bruno Que é médico Sabe muito bem E às vezes Os profissionais Ficam insuportáveis Trabalhados dentro Dessas unidades No tempo de calor Então eu acredito Que ela vai obter Essa resposta aí Que já está em andamento Isso já E os futuros PPPs Já vai vir Já instalado Para a alegria Dos profissionais Da saúde Ok Mais alguém Para discutir Presidente Só lembrando Que Boa Boa parte Desses problemas Detectados Nesses equipamentos Novos Que estão sendo construídos Essa comissão Aqui Vereadores Essa comissão Juntamente Com o Zé Ferreira Que está sempre presente Com a gente E a gente não pode Deixar de Mencionar Que é uma força Muito grande Para essa comissão Vários problemas Que nós levamos Discutimos com o secretário Discutimos com o prefeito Então assim Houve um avanço Muito grande Por intermédio Dessa comissão Que trabalhou muito Ano passado Todos os vereadores Muito comprometidos Com as comunidades E principalmente Com esses problemas Que esses equipamentos Ainda estão oferecendo Não só Aos usuários Mas principalmente As pessoas Que trabalham Dentro desses equipamentos Estão trabalhando De forma insalubre Mesmo Com ambientes Chegando até 40 graus Então assim A gente espera Que o prefeito Realmente Possa Fazer algo Que realmente Resolva o problema Desses equipamentos Que realmente Os próximos equipamentos Sejam construídos Com esses equipamentos Do ar-condicionado E os que não foram A prefeitura Até O prefeito se posicionou Dizendo que faria Um aditivo Para que esses equipamentos Pudessem ter Um lugar Que fosse um lugar Mais confortável Para os trabalhadores E usuários Ok Dando sequência Aqui O requerimento De comissão Ah, vamos votar Desculpa Então Em votação O requerimento 3.207 Como voto Vereador Bruno Pedralva Vereador José Ferreira De acordo, presidente Vereador Reinaldo Gomes De acordo Então vereador Maninho Félix Também de acordo Aprovado O requerimento De comissão 3.207 Requerimento De comissão 3.230 De 2023 Solicitação Pedido de informação Destinatário Regional Barreiro E Secretaria Municipal de Governo De Belo Horizonte Finalidade Moradores Da região Do Barreiro Relataram Ao nosso mandato Sobre uma possível Desativação Do posto De saúde Da Vila Pinho E construção De um novo Posto de saúde Na Vila Santa Rita Para atender A população Diante disso Requer as seguintes Informações Há previsão No planejamento Da Secretaria De Saúde Projeto Para construção De postos Saúde Nesse território Há previsão De desativação Do posto Saúde Da Vila Pinho Autoria Vereadora Isa Lourença Em discussão Em votação Como vota O vereador Bruno Pedralva Vereador José Ferreira De acordo Presidente Vereador Reinaldo Gomes De acordo Vereador Maninho Fez também De acordo Aprovado O requerimento Requerimento De comissão 3.231 De 2023 Turno único Solicitação Pedido de informação Destinatário Secretário De Saúde Belo Horizonte Danilo Borges Matias Finalidade Obter informações Acerca do Fornecimento Da caneta Aplicadora De insulina NPH Autoria Vereador Irlã Melo Em discussão Em votação Como voto Vereador Bruno Pedralva Como voto Vereador José Ferreira De acordo Como voto Vereador Reinaldo Gomes De acordo Vereador Maninho Fez também De acordo Com o requerimento Só aguardando Votação do Vereador Bruno Pedralva De acordo Então Então aprovado O requerimento 3.231 Requerimento De comissão 1 barra 2024 Turno único Solicitação Pedido de informação Destinatário Prefeito Belo Horizonte Fuad Nomã E Secretário De Saúde Danilo Borges Matias Finalidade Obter as Seguintes Informações Quantos casos De dengue Foram registrados Nos últimos Três meses Na capital Quantos óbitos Pela doença Foram registrados Nos últimos Três meses Na capital Quantas medidas Preventivas Estão sendo tomadas Na capital Quantos agentes De saúde Estão envolvidos No serviço De prevenção Da doença Em nossa capital Quais medidas Estão sendo tomadas No sentido De aumentar A quantidade De profissionais Para atendimento Nas unidades Saúde Há previsão De montagem De hospital De campanha Há previsão De chegada Da vacina Da dengue Se sim Quantas Será aplicada E qual O público Alvo Da primeira Fase De vacinação Há previsão Do uso Do veículo Fumacê Para obter Para combate Ao mosquito Autoria Vereador Elinho Da farmácia Em discussão Em votação Como voto Vereador Bruno Pedralva De acordo Como voto Vereador Reinaldo Gomes De acordo Como voto Vereador José Ferreira Com requerimento Presidente Vereador Manifesto Também Com requerimento Aprovado O requerimento Número 1 De 2024 Requerimento De comissão Número 3 De 2024 Torno único Solicitação Pedido de informação Destinatar Obter informações Sobre a falta De atendimento Pediático No posto De saúde Santos Anjos Finalidade Foi invertido Aqui A finalidade O destinatário É o secretário Danilo Borges Matias O destinatário Autoria Vereador Cláudio Do Mundo Novo Em discussão Em votação Como voto Vereador Bruno Pedralva De acordo Como voto Vereador Reinaldo Gomes De acordo Como voto Vereador José Ferreira Com requerimento Presidente Vereador Manifesto Também Voto De acordo Com requerimento Aprovado Requerimento De comissão Número 3 De 2024 Requerimento De comissão Número 11 De 2024 Turno Único Solicitação Realização De visita Técnica Finalidade Avaliar As condições Estruturais Falta De trabalhadores Nas equipes E as demandas Dos usuários E trabalhadores Do centro Saúde Barreiros De cima Data Dia 20 De fevereiro De 2024 O horário Está sendo alterado Aqui O horário Estava marcado Às 14 Agora o horário É às 13 Horas Local Centro de Saúde Barreiros De cima De comissão Número 12 De comissão Número 12 Vereador Bruno Vereador Bruno Com requer Com requerimento Com requerimento Então voto Vereador José Ferreira Com requerimento Presidente Vereador Manifesto Também Voto com requerimento Aprovado Requerimento De comissão Número 12 De 2024 Requerimento De comissão Número 13 De 2024 Turno único Solicitação Realização De visita técnica Finalidade Avaliar As condições Estruturais Falta De trabalhadores Nas equipes E as demandas Dos usuários E trabalhadores Do Centro de Saúde Cabana Data Dia 5 De março De 2024 Horário 11 horas Local Centro de Saúde Cabana Ponto de encontro Rua Centro Social 536 Bairro Cabana Autoria Vereador Bruno Pedralva Em discussão Em votação Como voto Vereador Bruno Pedralva Com requerimento Como voto Vereador Reinaldo Gomes Com requerimento Como voto Vereador José Ferreira Com requerimento Presidente Vereador Maninho Festa Também Voto Com requerimento Aprovado Requerimento De comissão Número 13 Barra 2024 Requerimento De comissão Número 14 De 2024 Turno único Solicitação Realização De visita técnica Finalidade Avaliar As condições Estruturais Falta De trabalhadores Nas equipes E as demandas Dos usuários E trabalhadores Do Centro de Saúde Cafezal Data 19 de fevereiro De 2024 Horário 11 horas Local Centro de Saúde Cafezal Ponto de encontro Rua Bela Vista Número 30 Vila Cafezal Serra Belo Horizonte Autoria Vereador Bruno Pedralva Em discussão Em votação Como voto Vereador Bruno Pedralva De acordo Como voto Vereador Reinaldo Gomes De acordo Como voto Vereador José Ferreira Requerimento Vereador Manifesta Também Com requerimento Aprovado Requerimento Número 14 De 2024 Requerimento Número De comissão 15 Barra 2024 Turno único Solicitação Realização De visita técnica Finalidade Avaliar As condições Estruturais Falta De trabalhadores Nas equipes E as demandas Dos usuários E trabalhadores Do Centro de Saúde Conjunto Santa Maria Data 19 de fevereiro De 2024 Horário 9 horas Está coincidindo Local Centro de Saúde Conjunto Santa Maria Ponte Encontro Rua Pastor Benjamim Maia 57 Bairro Luxemburgo Autoria Vereador Bruno Pedralva Em discussão Em votação Como voto Vereador Bruno Pedralva Com requerimento Como voto Vereador Reinaldo Gomes Com requerimento Como voto Vereador José Ferreira Com requerimento Presidente Vereador Manifesto Também Voto Com requerimento Aprovado Requerimento De comissão Número 15 De 2024 É um próximo Ao outro Né Bruno É por causa Do É mesmo Dia Requerimento De comissão Número 16 De 2024 Turno único Solicitação Realização De visita técnica Finalidade Avaliar As condições Estruturais Falta De trabalhador Nas equipes E as demandas Dos usuários E trabalhadores Do Centro de Saúde Jardim Comerciários Data 27 de fevereiro De 2024 Horário 11 horas Local Centro de Saúde Jardim Comerciários Ponte Encontro Rua Maria Da Paz Maia 96 Bairro Jardim Comerciários Autoria Vereador Bruno Pedralva Em discussão Em votação Como voto Vereador Bruno Pedralva Com requerimento Como voto Vereador Reinaldo Gomes Requerimento Como voto Vereador José Ferreira Com requerimento Presidente Manil Fézio Também Voto Com requerimento Aprovado Requerimento De comissão Número 16 De 2024 Requerimento De comissão 17 De 2024 Turno único Solicitação Realização De visita técnica Finalidade Avaliar As condições Estruturais Falta de trabalhadores Nas equipes E as demandas Dos usuários e trabalhadores Do centro de saúde Doutor José Domingos Data 20 de fevereiro De 2024 Horário 11h30 Local Centro de saúde Doutor José Domingos Ponto de encontro Ponto de encontro Rua Maria De Lourdes Manso 80 Bairro das Indústrias 1 Belo Horizonte Autoria Vereador Bruno Pedralva Em discussão Em votação Como voto Vereador Bruno Pedralva Com requerimento Como voto Vereador Reinaldo Gomes Requerimento Como voto Vereador José Ferreira Requerimento Vereador Manifesto Voto com requerimento Aprovado Requerimento 17 Barra 2024 Requerimento Comissão 18 Barra 2024 Turno único Solicitação Realização De visita técnica Finalidade Avaliar As condições Estruturais Falta de Trabalhadores Nas equipes E as demandas Dos usuários E trabalhadores Do centro de saúde Mangueiras Data 20 de fevereiro De 2024 Horário 10 horas Local Centro de saúde Mangueiras Ponto de encontro Rua Chafariz Número 4 Bairro Petrópolis Autoria Vereador Bruno Pedralva Em discussão Em votação Como voto Vereador Bruno Pedralva Com requerimento Como voto Vereador Reinaldo Gomes Com requerimento Como voto Vereador José Ferreira Com requerimento Vereador Manifesto Também voto Com requerimento Aprovado O requerimento De comissão Número 18 Barra 2024 Requerimento De comissão 19 Barra 2024 Turno único Solicitação Realização De visita técnica Finalidade Avaliar As condições Estruturais Falta de Trabalhadores Nas equipes E as demandas Dos usuários Trabalhadores Do Centro de Saúde Parauna Data 27 de fevereiro 204 Horário 9 horas Local Centro de Saúde Parauna Ponto de encontro Rua João Ferreira da Silva 285 Bairro Parauna Autoria Vereador Bruno Pedralva Em discussão Em votação Como voto Vereador Bruno Pedralva Com requerimento Como voto Vereador Reinaldo Gomes Com requerimento Como voto Vereador José Ferreira Com requerimento Presidente Vereador Manifesto Também voto Com requerimento Aprovado O requerimento Requerimento De comissão Número 20 Barra 2024 Turno único Solicitação Realização De visita Técnica Finalidade Avaliar As condições Estruturais As faltas De trabalhadores Nas equipes E as demandas Dos usuários Trabalhadores Do Centro Saúde Santa Lúcia Data 8 de fevereiro De 2024 Ah, desculpa Foi alterada Aqui A data É 9 de fevereiro De 2024 No horário 11 horas Local Centro Saúde Santa Lúcia Ponto de encontro Rua Murilo Moraes De Andrade 125 Santa Lúcia Belo Horizonte Autoria Vereador Bruno Pedralva Em discussão Em votação Como voto Vereador Bruno Pedralva Com requerimento Como voto Vereador Reinaldo Gomes Com requerimento Como voto Vereador José Ferreira Requerimento Vereador Manifesto Também voto Com requerimento Aprovado Requerimento Requerimento Comissão 21 Barra 2024 Turno único Solicitação Realização De visita Técnica Finalidade Avaliar As condições Estruturais Falta De trabalhadores Nas equipes E as demandas Dos usuários E trabalhadores Do Centro Saúde Santa Maria Data 5 de março De 2024 Horário 9 horas Local Centro Saúde Santa Maria Ponto de encontro Rua das Pérolas 123 Bairro Santa Maria Autoria Vereador Bruno Pedralva Em discussão Em votação Com voto Vereador Bruno Pedralva Com requerimento Com voto Vereador Reinaldo Gomes Com requerimento Com voto Vereador José Ferreira Com requerimento Presidente Vereador Manifesto Também voto Com requerimento Aprovado Requerimento Requerimento Comissão 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 Barra 2024 Turno Único Solicitação Realização De visita Técnica Finalidade Avaliar As condições Estruturais Falta De trabalhador Nas equipes E as demandas Dos usuários E trabalhadores Do Centro Saúde Vera Cruz Data 27 de fevereiro De 2024 Horário 15 horas Local Centro Saúde Vera Cruz Ponto de encontro Praça Padre Léo Verreien 36 Vera Cruz Belo Horizonte Autoria Vereador Bruno Pedralva Em discussão Em votação Com voto Vereador Bruno Pedralva Com requerimento Como voto Vereador Reinaldo Gomes Com requerimento Como voto Vereador José Ferreira Com requerimento Vereador Manifesto Em voto Com requerimento Aprovado Requerimento Requerimento Comissão 23 Barra 2024 Turno Único Solicitação Realização De visita Técnica Finalidade Avaliar As condições Estruturais Falta De trabalhadores Nas equipes E as demandas Dos usuários E trabalhadores Do centro Saúde Do centro De treinamento E referência Em doenças Infecciosas E parasitárias Orestes Diniz Data 26 de fevereiro De 2024 Horário 11 horas Local Centro de treinamento Tem referência Em doenças Infecciosas E parasitárias Orestes Diniz Pão de encontro Alameda Vereador Álvaro Celso 241 Bairro Santa Efigênia Autoria Vereador Bruno Pedralva Em discussão Em votação Como voto Vereador Bruno Pedralva Com requerimento Como voto Vereador Reinaldo Gomes Com requerimento Como voto Vereador José Ferreira Com requerimento Vereador Manifesto Também voto Com requerimento Aprovado O requerimento Parecer Sobre proposições Sujeitas A apreciação Do plenário Projeto De lei 492 Barra 2023 Segundo turno Ementa Dispõe Sobre a Notificação A Secretaria De Saúde Sobre os procedimentos De aborto Realizados No município De Belo Horizonte Autoria Vereadora Flávia Borja Relator Vereador Reinaldo Gomes Preto Sacolão Conclusão Do parecer Pela aprovação Das emendas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 E das sub-emendas 1, 2, 3 e 4 A emenda 9 Em discussão Em votação Aqui o parecer Como voto Como voto Vereador Bruno Pedralva Eu vou Obstêndo Essa votação Depois vou Justificar o voto Como voto Vereador José Ferreira Comparecer Do vereador Reinaldo Gomes Como voto Vereador Reinaldo Gomes Voto comparecer Vereador Manifesto Também Voto comparecer Para declarar Para declarar Voto Vereador Bruno Pedralva Primeiro Só oficialmente Dar um abraço Em todo mundo Retomamos os trabalhos Agradecer também A nova equipe Que está aí Obrigado Por presença De vocês Vereador Reinaldo Obrigado também Pelo esforço Do parecer Correto Só tem um pequeno detalhe Que eu acho Que a sub-emenda 3 e 4 Elas estão Conversando Sobre o mesmo artigo Que é um artigo Muito sensível Dessa discussão Gente Que eu acho ótima Também a ideia Da Flávia De a gente Ter transparência Esses são dados públicos Que eu acho Que precisam ser Repassados A população Só que a gente Tem uma preocupação Muito grande Do sigilo Dos hospitais Que executam Esses procedimentos Em função da polêmica Toda que existe Em torno disso Então essas duas sub-emendas Acho que vai ser o ponto central Que nós vamos debater No plenário Por isso que eu resolvi Me abster agora Porque eu acredito Que eles estão com conteúdos Diferentes Que nós vamos precisar Aprofundar De um jeito Que a gente consiga Enfrentar o problema Mas sem Deixar de garantir O sigilo Tanto das usuárias Quanto dos hospitais Dos profissionais Que realizam o procedimento Legalmente estabelecido Na lei Tá bom? Obrigado Registro a presença Do colega vereador Cláudio do Mundo Novo Nós estamos aqui Em discussão Do projeto de lei De autoria Da vereadora Flávia Borja Tá bom? Vai passar aí Então com os Com os votos Favoráveis Então dos vereadores José Ferreira Reinaldo Gomes Maniférico Se abstenção Do vereador Bruno Pedral Aprovado O parecer Projeto de lei 718 Barra 2023 Primeiro turno Emenda Tautera o artigo Artigo 1º Da lei 11.566 223 Que torna Obrigatória A distribuição De protetor Ou bloqueador Solar Pelo município As pessoas Com albinismo Autoria Vereador Sérgio Fernando Pinho Tavares Relator Vereador Reinaldo Gomes Preto Sacolão Conclusão Do parecer Pela aprovação Em discussão Em votação Como voto Vereador Bruno Pedralva Com o parecer Com o voto Vereador Reinaldo Gomes Com o parecer Com o voto Vereador José Ferreira Com o parecer Do Reinaldo Gomes Vereador Maniférico Também Voto Com o parecer Aprovado O parecer Ao projeto De lei 718 Projeto De lei 789 Barra 2023 Primeiro turno Emenda Dispõe Sobre A fixação De cartaz Orientativo Sobre Compressão Abdominal Para Desobstrução Das vias Respiratórias Abraço Da vida Ou Manobra De Reimlich Nos locais Que especificam Autoria Vereador Juninho Los Hermanos E Vanderlei Porto O relator Foi o vereador Maninho Félix Conclusão Do parecer Pela aprovação Em discussão Em votação Como vota o vereador Bruno Pedralva Com o parecer Vereador Reinaldo Gomes Com o parecer Vereador José Ferreira Com o parecer Maninho Félix Também Vereador Maninho Félix Voto com o meu parecer Aprovado Então o parecer Ao projeto De lei 789 Outros Assuntos Que são as Respostas A requerimentos Indicações De comissões Fala só os números Resposta Aqui é Resposta Ao ofício 1240 Resposta Ao ofício 1839 Barra 2023 Resposta Ao ofício De comissão 1894 Barra 2023 Número 2.815 Número 2.815 Antes tem mais um Ofício 2.903 Barra 2023 Ofício 2.904 Barra 2023 Foi Então eu parei no ofício 1894 Um, dois, três 4.896 Ofício 2.119 É isso Ofício 2.121 Barra 2023 Ofício 2.501 Barra 2023 Ofício 2.508 De 2023 Ofício 2.609 De 2023 Ofício 2.767 De 2023 Ofício 2.813 De 2023 2.609 O ofício 2.815 De 2023 O ofício 2.852 De 2023 O ofício 2.881 De 2023 Ofício 2.882 De 2023 Ofício 2.903 De 2023 Ofício 2.904 De 2023 Ofício 2.905 de 2023 Ofício 2.927 de 2023 Ofício 2.972 de 2023 Ofício 2.975 de 2023 Ofício 3.027 de 2023 Ofício 3.157 de 2023 Foi o último, né? Outros documentos recebidos pela comissão Documento aqui, número 15 barra 2024 Que é o assunto comunicado da sessão médica Emitido em 8 de janeiro de 2024 Informando que o vereador doutor Célio Frois Se ausentou por motivo de saúde no dia 1º de dezembro de 2023 Autoria, vereador doutor Célio Frois O suplente do doutor Célio Frois é o José Ferreira, não é isso? Mais alguém que quer fazer alguma colocação? Uma palavra o vereador Cláudio do Mundo Novo Muito obrigado, presidente Eu queria aproveitar A nossa comissão aqui de saúde e saneamento Comissão importante Para BH Dizer da minha satisfação de participar aqui no ano passado E ter aí com a presidência Do Reinaldo Mas ele deu uma saídinha aqui fora Queria só dar os parabéns ao Reinaldo Gomes Preto Sacolão Ter conduzido os trabalhos De forma tão brilhante No ano passado Nesse ano Quero já dar boas-vindas ao Elim da farmácia Que vai ser o novo presidente da Vossa Excelência era o vice Pois é Importante Então quero parabenizar a Vossa Excelência Maninho Chegou aqui na casa No ano passado Mas ele chegou com toda a força Deus te abençoe aí Na condição dos trabalhos Cumprimentar o doutor Bruno Que também Tem feito um trabalho maravilhoso Aqui na cidade Ainda mais nos postos de saúde Precisamos demais dessa atenção Oi doutor Posso sempre que nos unir aqui Zé Ferreira O vereador Zé Ferreira Que é um guerreiro nisso Fala mesmo Eu também gosto de falar Mas a gente tem que ver resultado A gente precisa ver os resultados Então Ainda eles estão me questionando demais A falta de médicos nos postos de saúde Os pediatras inclusive Tem mães demais me reclamando isso Eu falei Gente Se for colocar pediatra em todos os postos de saúde São 152 postos de saúde dentro da cidade A prefeitura vai deixar outras coisas de lado Então a gente tem que pedir Pelo menos para Intensificar nas regionais Que são maiores talvez E fazer aí uma Sei lá Um contraturno Nas outras demais regionais Para atender pelo menos Uma parcela grande da cidade O público precisa de pediatra E outros demais médicos também Sei que o doutor Bruno Pedralva Sofre com isso Aquele sozinho para atender A regional Pampulha Que ele tem Participado nos postos de saúde De lá Então eu queria mais É deixar isso aí já Para o Elin da farmácia Vereador Elin E para a vossa excelência também Vereador Maninho Para a gente poder fazer uma reunião Com o secretário de saúde Novamente Solicitando a ele Que ele Possa Buscar Eu sei que é um período complicado De dengue Chugugu E nós estamos vivendo Um momento aqui na cidade De muita De muita Gente Confectada Então E as vacinas É claro Estão sendo Também Com grande força Trazidas para BH Para poder resolver Sanar Pelo menos alguns problemas Mas nós temos que Bater nessa técnica De trazer profissionais Para os postos de saúde Ninguém aguenta mais As reclamações O tempo todo Sobre A falta de profissionais Na falta de médicos Em postos de saúde Vamos fazer então Vamos pedir aí Uma reunião nossa Dada de todos Não só Dos efetivos Como nossos suplentes também No meu caso Sou suplente Incluído de vossa excelência Então É Pedir uma reunião Com a Secretaria de saúde Para a gente poder cobrar deles Tudo que nós pedimos No ano passado Né E tentar Pelo menos alguma parte Do que nós pedimos Ser atendido aqui Esse ano Né No mais Eu queria muito Falar na frente Do 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 Preto Sacolão Mas acho que ele está Ele está ali Chama ele para mim Por favor O vereador Reinaldo Gomes Já foi Tem não Então está bom Fica registrado aqui É a passagem de bastão Oficial Porque o Uma linha É suave Tranquilinho Mas o presidente Realmente é o É ali Nós temos que guardar Para fazer essa passagem Ah Muito bem Tem a posse Do nosso presidente É ali Verdade Vamos então Só Mesmo Eu queria agradecê-lo Mas então Na semana que vem A gente faz essa Essa Passagem de bastão E dá um abraço Os dois aí Obrigado Presidente Então Às 13 horas E 48 9 minutos Declaro encerrada Essa sessão E o Maninho vai vir com a G Transcrição 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma